Cadê o vovô Edson? Grava logo. Maria, cadê o vovô Edson? Filha? Filha? Ô, filha? 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 Cadê o vovô Edson? Vovô Edson aqui em Malta, filha? E a vovô Zeny? Vovô Zeny, cadê a vovô Zeny? Tá não? Só a vovô Edson? Vai soprar. Vai soprar bolinha, filha. Quer soprar bolinha? Quer. Olha lá a mão e vai soprar. Cuidado que areia na mamãe. Mogi, pode falar no bronzadorinho.